Quais os dentes cisos mais difíceis e quais os mais fáceis de tirar? Serão os superiores? Serão os inferiores? Qual deles é mais difícil? Eu vou te dar uma elucidada direitinho. Então já fortalece deixando o like e o joinha aqui no vídeo, também se inscrevendo no canal, gente, porque essas atitudes me ajudam e muito a crescer o canal. Gente, uma resposta rápida para vocês. Os dentes cisos, que são mais difíceis de tirar, mesmo já tendo nascido, vamos imaginar que você tem os quatro cisos já nascidos e rompidos. Mas que esses cisos, eles entramelaram aí os outros dentes, apinhamento dental. Ou seja, houve interferências nos outros dentes necessitando a retirada e aí você vai usar aparelhos ortodônticos para correção da mordida. Então vamos imaginar que os quatro estão nascidos e rompidos no meio bucal. Quais serão os mais fáceis? Quais serão os mais difíceis? Gente, a resposta é que os de baixo, os inferiores, são mais difíceis sim de serem removidos. Se os quatro estiverem na mesma situação, ou os quatro nascidos, ou os quatro semi-inclusos, meio dentro, meio fora, ou os quatro totalmente dentro, quais são os mais difíceis? Os de baixo, os inferiores, os da mandíbula. Por quê? Porque a tábua óssea da mandíbula, ela é o tanto quanto mais espessa. Ela é mais cortical, ou seja, ela é mais espessa, mais dura. Então o cirurgião dentista vai ter que colocar ali mais técnica, às vezes um pouco de força, para fazer a ostectomia. O que é a ostectomia? A retirada do osso em volta, a divulsão aí, que são nomes técnicos, divulsão dos tecidos, afastamento de retalho, para poder remover o teu dente siso. Muitas vezes embaixo também os seus dente siso está impactado, ou seja, impactação óssea é quando está juntinho ao osso, colado ao osso, ou a uma raiz de dente vizinho. Então vai dar mais trabalho para o cirurgião dentista, consequentemente é mais complicado sim os dentes de baixo, pela tábua óssea ser mais espessa, mais cortical. Quando a gente vai para os dentes de cima, obviamente os de baixo são mais difíceis, né gente? Os dentes siso de cima são o quê? Meu Deus do céu, mais fáceis. Então por quê? Porque a tábua óssea superior, o osso superior, é mais medular, ele é de origem medular. Isso significa que ele é mais esponjoso. As trabéculas ósseas, que são como a esponja, por exemplo, quando você coloca o osso ali no microscópio, você vê trabéculas ósseas, que são emaranhados ósseos, muito se assemelha a uma esponja, ou seja, existem espaços entre uma trabécula e outra, ou seja, espaços entre as células ósseas aí, formando um trabéculado ósseo. Então na porção superior, ele é mais medular, o osso é de origem mais medular, ou seja, ele é menos compacto, ele é menos denso, menos duro. Quando você compara com o inferior, é de origem mais cortical, é de origem mais dura, mais densa. Então os dentes mais difíceis são os inferiores, em detrimento aos superiores. Os superiores são bem mais fáceis sim, por mais que eles estejam inclusos. Muitas vezes eu tiro um dente superior mesmo incluso em 10 minutos, gente. Depois do paciente anestesiado, se não tiver em crise de inflamação nem nada, em 10 minutos eu tiro um dente superior incluso lá dentro, entendeu? Agora o inferior às vezes é uma cirurgia de uma hora, dependendo do quadro. E me contem aí nos comentários, você está precisando tirar os dentes cisos? Eu quero saber, vamos bater sem papo. Não deixa de fortalecer o trabalho, deixando o joinha, o like no vídeo, também se inscrevendo no canal, isso é importante para crescer o trabalho, gente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!